Os senhores vereadores que forem favoráveis responderem o sim e os que forem o contrário. Primeiro sim, se forem favoráveis ao relatório final apresentado pela comissão processante. Sim é pela submissão acompanhando o relatório, o não é pela condenação. E responderão, de forma nominalmente, fará a chamada por assequencial o vereador e primeiro-secretário Rafael Cristiano. Vereador Anderson Figueira Lopes. Não há absolvição. Antônio Fidalgo Salgado Neto. Não. Aparecido dos Santos. Sim, pelo arquivamento. Ariane Paz. Sim. Carlos Eduardo Vargas da Silva. Não. Edmar Lima dos Santos. Sim. Fernando Martins dos Santos. Também sim. Jair Tom Reis dos Santos. Sim. José Francinaldo Ferreira de Vasconcelos. Sim. Márcio Nabortardelli. Sim. Mário Lúcio da Conceição. Sim, é o relatório. Rafael Vitiello Silva, não. Santiago dos Santos Sângelo. Sim. Santirana Buzonquiana. Sim. Wagner dos Santos Venuto. Não. E Walter dos Santos. Sigo o relator. Sim. Senhoras, por favor. Por favor. Por favor, eu preciso ter... As manias. Preciso, silêncio, que eu preciso fazer a proclamação da decisão do plenário soberano. Por 11 votos favorável ao relator à comissão processante e 5 contrário. Portanto, está acompanhado o voto da comissão processante. Nesse momento, proclamo o excelentíssimo senhor prefeito municipal absorvido, tendo em vista todas as infrações que têm sido rejeitadas por este plenário que é soberano. A sessão está encerrada precisamente às 14 horas e 40 minutos. Eu quero aproveitar nesse momento, comunicar ao plenário, comunicar ao plenário que essa presidência lembre ao senhor vereador que amanhã, dia 17...